E o governo tenta um acordo com a oposição para viabilizar a PEC que impede a participação de militares da ativa nas eleições. Hoje, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, criticou a politização das Forças Armadas. O presidente do STF participou de um evento promovido pela Faculdade de Direito da PUC de São Paulo sobre democracia. Luiz Roberto Barroso condenou a atuação das Forças Armadas nas últimas eleições. Foram manipulados e arremessados na política por mais lideranças, fizeram um papelão no TSE, convidados para ajudar na segurança e para dar transparência, foram induzidos por uma má liderança a ficarem levantando suspeitas falsas. Em 2022, quando ainda era presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Barroso autorizou representantes das Forças Armadas a participarem da comissão que analisa o código-fonte das urnas eletrônicas. A decisão ocorreu em meio às críticas quanto à segurança das urnas e aos pedidos por voto impresso. No ano passado, o TSE retirou os militares da comissão. A relação de militares com a política tem sido contestada, principalmente depois dos ataques de 8 de janeiro. Integrantes da gestão passada estão entre os investigados pela tentativa de golpe de Estado. Agora, o governo negocia com o Congresso uma proposta de emenda à Constituição para controlar a politização das Forças Armadas. O ministro da Defesa, José Múcio, tem liderado a conversa com parlamentares. Ele estaria disposto a um acordo, mas quer garantir no texto que os militares que se candidatarem não voltem para os quartéis. O principal opositor da PEC, o senador Hamilton Mourão, do Republicanos, do Rio Grande do Sul, recebeu o Múcio na semana passada para discutir uma possível solução. Incluir no texto que os militares que decidam ir para a reserva para disputar cargos eletivos possam manter a remuneração, independente do tempo de serviço. Pelo relatório do senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, só poderiam ir para a reserva remunerada aqueles com mais de 35 anos de serviço. Para que o militar possa fazer bem o trabalho dele, para que a sociedade possa viver bem dentro de uma democracia, é fundamental que haja uma regulamentação sobre a participação dos militares na vida política. E isso inclui um dos elementos fundamentais, que é justamente a proibição daqueles que vão para a política voltarem para os quartéis. A participação dos militares na vida política é uma ferida aberta na democracia brasileira, algo que a redemocratização e a constituinte não conseguiu fazer até hoje, controlar os nossos militares. Ao mesmo tempo, o Senado analisa a reforma do Código Eleitoral. Uma das mudanças é a quarentena de quatro anos para militares que desejarem se candidatar. Um militar se afasta para se candidatar. Se ele ganha a eleição, ele vai para a inatividade. Se ele perde a eleição, ele volta para a tropa. Então, fazemos a pergunta, ele é um militar ou é um político? É um político militar. Não dá certo. Obrigado. Obrigado.